Fala pessoal, boa demais! Galerinha, eu estou com uma planta top hoje, muito top, muito top! Ela tem várias qualidades em uma planta só, além da utilidade dela, da aromatização, que é super top, ela tem uma compactação super interessante, uma beleza top demais, uma estética muito legal, uma planta muito linda, gostei da formação final dela, vou mostrar para vocês. E a compactação, como que uma planta consegue trazer tanta qualidade, é num pontinho só, ela ficou muito bonita, quero que vocês não reparem meu, olha do último vídeo que eu fiz para vocês, olha como é que o alface fez gente, ele estourou ali, penduou ali, começou a formar o pendão floral ali, eu estou tirando e jogando para as galinhas, porque eu não dei conta de comer não, na outra horta também, estou até muito contente, que eu achei que eu não ia comer alface, os pardalzinhos estavam lá né, e olha como é que ficou, estou jogando para a galinha, mas como não pode jogar muito, eu estou deixando aqui, vai estar até bonitinho, está parecendo uma floresta de ave natal aqui, mas eu vou mostrar para vocês essa planta top hoje, tá bom? É o manjericão francês, fino francês, tá bom? Confere o vídeo aí! Pessoal, alface está virando ave natal, vou tirar, vou jogar para a galinha, já comecei a colher várias, mas várias acabaram ficar assim, pessoal, aquela jardineira que eu plantei aquele dia, olha como é que ela ficou, quem quiser tem apartamento aí né, dê ideia do tomilho, da salsa né, você pode ter um salsão, que é uma salsa um pouquinho mais ampliada, mas você pode pôr a salsa fininha aí também, e dê ideia do manjericão francês, olha a jardineira toda, para você ter dentro de um apartamento aqui ó, você pode jogar esse manjericão para o meio também, e a salsa para o lado de lá, deixei no meio, agora, olha esse manjericão galera, ele é essa bolinha que você está vendo aí mesmo, em todas as posições aqui ó, ele é essa esferinha aí, olha, vou colocar a mão dele para você ter ideia do tamanho dele ó, essa é a árvore dele, não vai passar disso aí, ele fica sempre pequenininho assim aqui ó, redondaço, e pensa num aroma, um aroma espetacular, olha que coisa mais chique, detalhe galera, você pode, digamos que você quer dar uma podada nele, para ele continuar com esse tom, ele sempre vai ser redondinho assim ó, você pode ir tirando aqui ó, tirando, podando com a tesoura, e ele vai gerando novas galhas, vai ramificando as galhas, e não perde esse tom, esse formato arredondado aí, com essa beleza, essa estética bonita, e a qualidade pessoal, aqui olha, quando eu pego a folhinha dele, cheiro ela, ele tem um cheiro do manjericão tradicional mesmo, não perde o cheiro, não perde a qualidade, um perfume maravilhoso, e olha a estética dessa planta, se você colocar só ela no vaso, vai ficar essa bolotinha aqui ó, eu vou plantar outro dele, só ele sozinho para vocês verem, olha que coisa mais linda gente, parece um bonsai, não parece? Fala a verdade, um negócio desse, enfeita ou não enfeita o apartamento, olha, não, olha que coisa mais linda, não, dá um like, curtiu? Dá um like, já inscreve no canal, faz um pedido de vídeo, dá uma sugestão de planta, para eu mostrar aqui, que eu tenho mostrado cada planta, fora do normal, e de ideia para vocês, olha que legal, eu mostro essa planta aqui para vocês, você fala assim, não, eu quero ter essa no apartamento, que é um manjericão pequeno, ele vai ter um palmo de altura, não vou ocupar espaço no seu apartamento, isso aqui você acha aí galera, no Mercado Livre, você acha semente, na Shopee, tem semente dele, olha aqui, não é uma sugestão muito top, para você plantar, você não precisa fazer muitas plantas aqui, uma planta aqui, olha, olha que lindeza, olha, ou você pode plantar duas, ou você pode colocar todo ele aqui, só dele, para ficar aquela coisinha mais linda aqui, parecendo uma árvore fechada, não gostei da ideia, vou pegar uma jardineira dessa, em vez de um vaso, vou plantar todo dela, ou vaso, eu gosto de vaso, porque eu coloco ali, eu geralmente uso vaso redondo, por isso que eu estou pensando nele, fica show de bola, se eu colocar perto da minha planta carnívora lá, planta carnívora ali, perto dos beijos, esse manjericão, vai ser um, igual se fosse um bonsai, olha que lindeza gente, top demais, pensou perto de uma azedinha, olha que planta linda, uma cebolinha, você pode pôr aí também, combina com ele, até a salsinha aqui, olha, a salsinha é bonita, o tomilho aqui, está até bonito, olha que lindeza, ele ficou caído, eu falei com vocês que ia cair aqui, que ia aproveitar a lateral do vaso, quem estava duvidando aí, coisa mais linda, a salsa está aí, e olha que beleza gente, talvez só os dois, ia ficar até bonito, eu vou colocar ele no meio, e duas plantinhas, de formato diferente, nas laterais, para ficar simétrico, além de você ter um vaso, que é muito gostoso, você ter simetria, também é legal, para ficar bonitinho, você coloca ele no meio, e coloca um tomilho de um lado, um tomilho do outro, ou o, ou duas tipo, ou vamos pegar aí o, é, você pode pegar duas plantinhas, mais ou menos dessa altura aqui, e coloca ele central, fica lindo também, né galera, olha, a folha dele só fica desse tamanho, olha a folha dele, perto do meu dedo aqui, essa é a folhinha dele galera, não passa disso não, é isso aí, é ele, manjericão, tem que ter uma, tem que ter uma cigarrinha lá dentro, olha, tadinha, querendo viver no meu manjericão, olha que coisa mais lindinha, muito bonitinha, né, elas gostam de ficar aqui no meio das minhas plantas, essa cigarra, eu não ligo não, porque ela é muito bonitinha, ela fura a planta, viu, não é muito bom para a planta, até pulou, pulou, vem cá para cima, para a salsa, olha a de pertinho, eu acho muito bonitinha, por isso que eu deixo ela aqui, ela é azul, vocês não estão vendo direito não, por causa do reflexo ali, mas ela é azul, azulzinha, muito linda ela, olha que planta gente, é espetacular, né, olha que coisa mais linda, é espetacular, olha que planta, espetáculo mesmo, linda, 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 linda demais, né gente, top demais, e eu acho uma super sugestão, para quem tem um apartamento, quer plantar e não sabe o que, esses dias o Hernani, ele é até um amigo aqui, ele é dono de uma madeireira aqui, ele ficou falando comigo, queria fazer uma horta suspensa, e perguntando, sobre plantas, como fazer a horta ali, pedindo sugestões, né, até sugestões de planta, e eu não apresentei isso aqui para ele, vou mostrar lá, vou levar o videozinho na madeireira lá, eu acho que eu até comprei uma plantinha, talvez até levo para ele lá, olha que planta linda gente, de ter no apartamento, aparece um bonsai, né, então vale a pena demais, eu acho super top a sugestão aí, super válida a minha sugestão, igual eu falei com vocês, muitas vezes tem a planta, e a gente não conhece, está por aí, olha para você ver, é uma planta tão comum, e com certeza, muita gente vai estar assistindo, nunca viu, no mercado livre, tem semente dela, que eu vi lá, na Shopee também vi, pessoas vendendo a semente dela, tomara que realmente seja a sementinha dela, vou deixar essa aqui da flor, para eu estar colhendo a semente, para eu mesmo estar plantando ela aqui, que eu gosto, gosto demais de manjerina, de manjericão, gosto do sabor, vou dar uma dica de receita para vocês, você pega tomate, principalmente pessoas que tem tomate em casa, deixam amadurecer no pé, então ele fica super doce em casa, quem tem sabe o que eu estou falando, dá um cozimento nele, faz o molho ali, do tomate ali, isso concentra ainda mais o doce, na hora que ele estiver bem grosso mesmo, aí você pega, na hora que estiver cozinhando ali, você pega umas galhas de manjericão, três galhas, joga lá dentro, deixa cozinhar junto dele, deixa ele ganhar consistência, depois você pode até tirar as folhas ali, não precisa deixar não, você tira as folhas, dá uma sacudida lá, tira a folha, vai ficar com cheiro de pasta de macarrão, comido lá no restaurante da Itália, não vai ter diferença não, que eu até sinto a nostalgia, quando eu estou comendo aqui em casa, parece a mesma coisa, parece que eu estou lá, sentado no restaurante e comendo, então, fica essa dica de receita, é topo carão, galerinha, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua planta aí, espero que seu manjericão fique muito mais lindo que o meu, que seus alfazes ficam muito mais próximos que o meu, não reparem de ter empendoado aí não, tá bom, é porque não dei conta de comer, vou tirar ele aqui agora, vou tratar da galinha, não posso jogar muito, porque ainda é muito bom, jogar muito alfazes para ela, mas vou estar tirando aqui, vou replantar, olha só, então, a sugestão que eu dei para vocês, quem não viu o vídeo aí, de como evitar o, o pardão na horta, por que que eu estou repetindo isso aqui, até repetindo em outros vídeos, eu plantei quatro vezes esse alface, quatro vezes os pardais vieram aqui, comeu tudo de tirar na raiz, galera, então, tipo assim, eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer para controlar esse pardão, quase que eu coloquei tela em volta aqui, mas eu fiz um paliativo, funcionou, tem um vídeo aí no canal aí, acabou, não toca mais no meu alface, sem fazer nenhuma maldade com os bichinhos, que eles são seres viventes, quer viver também, faz dó demais de fazer maldade com os bichinhos, eles são inocentes, não tem noção nenhuma do que está fazendo, tá bom, então, quer ter uma horta próspera, sem problema com o pardão, vê o vídeo aí, tem uma sugestão do que você fazer, baratinho, custa praticamente nada não, e é super fácil de fazer, tá bom, galerinha, brigadão, valeu, desculpa qualquer coisa, espero que sua horta fique muito mais bonita que a minha, espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo, valeu, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto